Música Boa noite Boa noite Mulher nada em piscina é suspensa a 20 metros de altura em Hotel Valdora, Norte da Itália Gidosauros gigantes de Sul-América podem ter cruzado o continente de Zestúdio População de animais selvagens caiu 58% desde 1970 de Zestúdio Bora ver a previsão do tempo com a gente contigo Boa noite Renata Boa noite E já Seara, não tem nenhuma... Nem um sinal de tipo E ainda está com 24 graus Com você Vamos ver o entrevista com Daniel Gonçalves Com o Bolsonaro Meu nome é Daniel Gonçalves E, presidente, o que você vai fazer com esse desmatamento na Amazônia? Então, tá ok? Eu vou mandar um monte de caminhão de bombeiro pra lá Tá ok? Eu vou deixar o helicóptero gravando pra ver quem vai botar fogo na Amazônia, tá ok? E quem ver vai ser preso, tá ok? Passa com o Bonner Com você, Bonner Agora com você, Bonner Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite